Ponte de pedestres para atravessar o rio, olha que bacana, esse rio bom é maravilhoso, olha que legal. Olha a ponte para atravessar aí, que maravilha, pedestres e ciclistas. Pessoal, olha as marcas, olha que maravilha, olha a ponte. Maravilha, mostra o rio, nossa esse aqui é bonito demais, cálculo é bonito demais, olha aqui dentro da ponte aqui.